E aí eu fui pra Veja e criei a Teveja, a primeira TV online com grade fixa da internet. Que ano foi isso? Foi na época da eleição Dilma Aécio. Que ano que é? 2013 pra 2014. Caramba, é mesmo, né? Não tinha. E foi um sucesso. Teveja. Retumbante. Agora não existe, porque a Veja virou nada, né? Virou uma porcaria. Não, eu lembro, eu lembro. Mas quando a Veja era Veja... É, eu lembro, você tava muito relacionada à Veja, eu lembro de ver isso daí e explodiu. Mas aí... Aí a Dilma ganhou a eleição. E aí eu me lasquei. Por quê? Porque você... Não, porque assim, a Veja tinha uma linha editorial, né? Pau no PT, pau no PT, pau no PT. E era uma linha que me agradava, era isso que eu queria. Cacete do PT. Né? Lula, Dilma, todo mundo. Cacete no governo, né? Quem tá no poder tem que sofrer. A não ser que seja bom, né? É, sim, claro. Fez coisa errada, tem que... Agora fez coisa errada, pau no cacete porrada. Deveria ser assim sempre, né? E aí a Dilma ganhou e a Veja queria voltar a receber dinheiro de verba do governo. Caixa, Banco do Brasil, Petrobras. E aí o pessoal do PT veio... Não, tudo bem, a gente volta a anunciar na Veja, mas a gente vai anunciar também no programa lá da Joyce pra ela ficar, ó, de boquinha bem fechadinha. Bem mansinha. E teve até um vídeo que foi o estupim disso, que é Lula, o câncer do Brasil. Eu fiz um vídeo sobre isso. É... Só afastar um pouquinho, o celular tá dando uma interferência aqui. Quer que eu tire, jogue fora? Não. Será que é o celular mesmo? Interferência? É. Ou a internet que você não pagou? É. Hã? Voltou? Acho que é o celular mesmo. É? É. Tá. Mas não tá tocando nem nada, ó. Peraí. Ah, melhorou. Pronto. Pronto. E aí, eles me chamaram pra me dar o... Desculpa, você falou qual matéria? É, eu fiz... O vídeo derradeiro foi Lula, o câncer do Brasil. Isso já com a Dilma eleita, já? Já com a Dilma eleita. Em que eu discorro, né? O que que o Lula e o PT significavam pro Brasil. Que era um câncer que tinha que ser extirpado do país. Que a gente tinha que enxergar eles como um câncer. Alguém que tava matando o país. E fazer essa cirurgia. E arrancar isso do país. E aí, foi assim... Pediram sua cabeça. Pediram minha cabeça. Me chamaram. E disseram, olha, não pode ser assim. Ele é editorial. A gente vai ter que pegar leve e tal, tal, tal. Não foi nem o chefe que me demitiu, tá? Foi um aspone. Foi um aspone de merda lá. Que depois foi puxar saco e ser governista. Mas, quem é teu chefe ou a linha editorial? Nunca antes da Dilma tava de boa, tipo... Eu sempre... Não, todos os contratos que eu fiz, eu fazia com uma condição. Liberdade editorial. E nisso eu assinava também a condição de que se tivesse um processo, eu responderia. Entendi. Entendeu? Era a minha pré-condição. Muito mais que salário, pra mim o que valeria era essa liberdade. Mas a história se repetia. Eu chegava num veículo. Geralmente com o jornal baleado, sem audiência. Não, não, mas eu tô falando da época em relação a esse vídeo. Você tinha feito outros também. Muitos, muitos. E por que esse que pegou? Não sei, eu não sei. O Lula chegou a me processar pessoalmente. Eu ganhei dele. Por causa desse vídeo? Por causa do vídeo. Nossa, nós somos por pau. Assim, a ponto de eu chegar pra depoimento na justiça, ele também. Ah, é? E ter grupo do PT de um lado e grupo da Józzi do outro. Cara a cara. E aí? Não, e aí... O que ele tava alegando que era mentira? Não, não. Queriam fazer um acordo. Ah, tá. E eu disse, não faço acordo com vagabundo. Acordo por quê? Porque ele tava... Pra eu retirar e pedir desculpas. Ah. É a justiça propondo um acordo. Entendeu? E eu falei, não faço acordo com vagabundo. E aí? É, acabou. Acabou a audiência. Eu fui pra um lado, o pessoal, Joyce, Joyce. E o outro lado, o lado, Lula, Lula. Tá assim. E aí a Veja tentou me botar escabresto. E eu disse que não aceitava. Era uma sexta-feira. Chegaram a falar assim, não, você pode continuar, só que não pode falar mal ou só pega leve? Como que foi? Pega leve. Ó, a gente vai mudar a linha editorial, você tem que pegar mais leve. Vamos parar de falar de... Vamos fazer uma pauta positiva. Eu falei, ah? Nossa. What? What the fuck you? Pauta positiva? Cara, existe então isso mesmo de dentro da... Existe, total. Tanto que, ó o lixo que virou a Jovem Pan. Eu fui âncora dos pingos nos iscos. Eu lembro. Quando a Jovem Pan era a Jovem Pan. Agora virou esse lixo que fica lambendo os pés do Bolsonaro pra cima e pra baixo. Por quê? Porque os donos queriam a TV que eles ganharam. Era por isso só. Negócio, business. E a TV não tem audiência pra nada. Não tem meia dúzia assistindo. Então é por causa disso? Você não entendeu ainda, fio? Preciso de uma joia na sua vida pra entender as coisas. Mas como que funciona isso? Funciona assim. Você puxa o saco do governo. Então, mas... E o governo... Não é nenhum documento. É tudo... Não, você puxa muito o saco e daí você vai lá, faz lobby. Ó, quero isso, quero isso, quero aquilo. Aí o governo não dá, você bate um pouquinho. Ah, entendi. Entendeu? Puxa um pouquinho. Só pra ter... Não, não, não. Aí puxa saco, puxa saco, puxa saco. Aí o governo promete. Aí virou uma rádio 100% Bolsonaro. Tanto que a última vez... Por causa da TV agora... Como chama? Panflix. Por causa da TV. Olha só. Porque eles queriam uma TV e achavam que iam bombar. E tá, essa porcaria que não tem meia dúzia de ouvintes, né? De telespectador. Tá aí no mal. Não, mal. Mal ou péssimo. Já chegou a dar zero. É mesmo? De audiência. Zero. É que eu assisto. Então, assim, nem eu. Mas eu vejo o Ibope. Você assiste? Também não. Ninguém, gente. O Paquito assiste? Também não. Ninguém. Paquito. Coitou. Quase foi o Paquita também. Ele também não. O neurocirurgião, né? Parei quando ela saiu. Parou quando saiu. Então, mas da Veja pra Jovem Pan foi seguido ou não? Não, aí me deram esse pé na Veja. Não, não. Eles falaram pra você amansar e você saiu. Amansar pra mim é pior, né? Amansar pra mim é pior que me demitir. Eu falei, não. Eu tenho contrato de liberdade. Então... E não foi nem seu chefe que se demitiu? Não, foi o sub, 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 sub chefe. O meu chefe tava em Nova York. E aí eu liguei pra ele. Você já tinha canal no YouTube nessa altura? Não, foi logo depois. Não. Aí, meu chefe, eu liguei pra ele. Ele falou, o que foi e tal? Eu falei, olha, acabei de ser demitida. Ele falou, como assim? Não tô sabendo de nada. Aí eu contei a história. A frase dele foi, essa gente do mal passou dos limites. Ele falou, vou resolver. Resultado. Isso é PT ou era a cúpula da Veja? A parte da Veja ligada ao PT. Tanto que depois um petista assumiu a redação. Ah, é? Foi o Petri. Irmão de um prefeito do PT. Cara. Era muito próximo o negócio. E aí o Eurípides falou, o Eurípides Alcântara, vou resolver essa situação. O teu chefe? É, que hoje tá no Estadão. Resumo da ópera. Ele também foi afastado um tempo depois. Nem eu, nem ele. Pagou o pato também. Nem eu, nem ele.